E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e esse aqui é o canal Unboxing Pop E hoje nós estamos aqui para um review faixa a faixa do álbum novo do Justin Timberlake Que se chama Man of the Woods Álbum que veio aí acompanhado dos singles e promo singles Filthy, Supplies e Say Something com Chris Stapleton Vamos comentar essas e todas as outras faixas do álbum Antes de eu comentar faixa a faixa, quero recomendar que vocês deem uma fuçada aí na descrição do vídeo Tem link aí para vocês saberem como vocês podem apadrinhar o canal, se interessar vocês As listas de fim de ano de 2017, várias coisas que rolaram por lá Além de playlist do canal no Spotify com os singles atuais Que vai ser atualizado até o fim do ano para você não perder nada Então dá uma fuçada aí embaixo, beleza? E a gente vai comentar agora faixa a faixa E lá no finalzinho a gente faz o nosso resumão do álbum, beleza? Então a faixa número 1 se chama Filthy Obviamente é o primeiro single do álbum Que desagradou muita gente Eu particularmente não entendo Para mim foi um alívio ver que ele veio com uma sonoridade assim E não com o que ele trouxe no 2020 Experience Gosto meu Traz uma vibe pesada atual, uma batida dark, suja, muito boa Uma espécie de dark electro pop E traz uma estranheza a primeira ouvida E eu me lembro que vivi muito bem a era Future Sex Love Sounds Que trouxe Sexy Back como primeiro single Que também trouxe estranheza para muita gente no começo O pessoal não curtiu muito a vibe, não entendeu muito a vibe Com o tempo o pessoal foi se acostumando, acabou virando um clássico Não acho que isso vai acontecer hoje Porque a música hoje em dia está com prazo de validade muito curto Mas experimentem ouvir mais vezes Eu acho que pode surpreender vocês Até a questão da repetição de algumas partes da música Me lembra, tem alguma semelhança com Sexy Back Eu particularmente curti bastante E abre muito bem o álbum A segunda faixa se chama Midnight Summer Jam E logo no primeiro verso a gente já sente uma vibe disco na faixa Com uma mistura leve de country Dá pra chamar quase de um estilo novo western disco Maybe, não sei Tem uma forte influência de BGs ali Claramente nos versos A mistura acontece assim Os versos exalam essa coisa de anos 70 Disco Enquanto o instrumental da música Principalmente no bridge Nos tiros que rolam na música No refrão Trazem essa vibe mais western da música Na minha opinião Podia ter acabado nos 4 minutos Acho que aquele outro é desnecessário Só prolonga Deixa um pouco cansativa A música que estava perfeita até então A faixa 3 se chama Sauce Traz uma batida bem divertida Tem uma guitarra bem presente ali A melodia em alguns momentos me lembrou O hit Blurred Lines Senti ali um toque de Prince Também que é uma grande influência do Justin Isso não é segredo pra ninguém Bem pra cima Letra descontraída também Até agora o Justin Brincando muito com os vocais Trazendo muita atitude e personalidade nos vocais Bem bacana isso Acho que essa música daria um bom single Pro verão americano Acho que os americanos iriam Engolir essa música De verdade A faixa 4 Men of the Woods A faixa título do álbum Que traz uma vibe mais mid-tempo Em comparação às outras do álbum até agora E é como se a gente pegasse um instrumental Bem simples Inspirado num country Um folkzinho gostoso Chegasse pro Pharrell Falasse assim Pharrell Bota uma batidinha aí por cima Pra deixar com a sua cara Um negocinho aí Um barulhinho E aí é isso que é Men of the Woods Isso não é uma crítica não tá É só mais ou menos Tentando explicar como que Tá estruturada essa música Eu enxerguei isso Uma melodia mais falada nos versos Um refrão fácil e imediato Muito bom E na letra ele meio que se gaba Da mulher dele pros outros Ele fala que se gaba pros outros E meio que pede desculpa por isso Porque ela é o maior orgulho Que ele tem na vida dele Então ele se gaba mesmo Eu achei excelente a música Muito boa A faixa 5 se chama Higher Higher Tem uma vibe mais intimista Vocais mais suaves Uma vibe meio old school A letra traz a história De quando o Justin conheceu a Jessica A noite que eles conheceram Bem bacana Que traz uns detalhes interessantes Como por exemplo Quando ele fala Que eles dançaram Lucky Star juntos Achei super máximo esse detalhe E a letra meio que Temática principal da música É pra enfatizar O quanto o amor deles Só cresce um pelo outro Muito linda a música A faixa 6 se chama Waves Aquela faixa que nos primeiros 15 segundos Você já grita Pharrell Williams Produção típica do Pharrell Não tenho o que negar aqui Tem uma vibe mais relaxante e tal Porém Eu acho que a produção Ficou devendo aqui um pouquinho Acho que ela tinha que ser um tempo pra baixo Um pouco menos animadinha E a repetição nos versos também Acho que deixou um pouco monótona a música Achei muito repetitiva E até então é a música que eu menos curti do álbum A faixa 7 é a já conhecida Supplies Que traz uma vibe mais dark Pop urban Assim que me lembra Principalmente nas melodias e tal Um pouco do trabalho dos álbuns mais antigos do Justin Tem uma coisa muito interessante aqui Que no Bridge rola uma mudança de sonoridade completa Pra uma vibe mais leve Alegre E inclusive na letra Que ele começa a cantar ali Uma versão mais otimista do que ele tá cantando De repente ele lembra Do que ele tava cantando antes E volta pra vibe mais dark E o que ele tava cantando antes? A música vendo o clipe Eu entendo Que é como se ele estivesse se preparando Pra sobreviver diante de tudo de ruim Que a gente imagina que vai acontecer no mundo daqui pra frente Tendo em vista o governo que tá liderando hoje Pra mim Supplies é um grande destaque do álbum É muito boa A próxima faixa se chama Morning Light E tem a participação da nossa linda rainha Alicia Keys E a parceria entre o JT e a AK é deliciosa É um blues bem relaxante Quase que puxando pra um reggaezinho Dá quase pra sentir uma brisa O cheiro do mar O vento Pessoas apaixonadas Cantando juntas Na vibe paz e amor Os vocais são bem contidos Tranquilos Que acompanham muito bem a vibe da música São suficientes pra música Eu acho que é uma música que coloca um sorriso no rosto de qualquer apaixonado A faixa 9 é Say Something Outra já conhecida Que tem participação do Chris Stapleton Que é basicamente o maior nome do cenário country atual Eu diria E consequentemente é a faixa mais country até o momento Trazendo algo mais da raiz americana Com alguns elementos de pop assim Num instrumental que dão mais uma Uma amarrada Pro resto do conteúdo do álbum Eu confesso que de primeira ouvida Eu não entendi muito bem a estrutura da música Não conseguiu me pegar de primeira Mas ouvindo mais vezes Ela me ganhou E eu não sei porque Eu sinto que esse pode surpreender Ser um grande hit do álbum pro JT Pelo menos nos Estados Unidos A faixa 10 se chama HERS E é uma interlude Coisa rapidinha ali Só pra dar uma ligada nas temáticas Assim e tal E temos aí uma mulher Falando sobre O quanto o JT faz com que ela se sinta dele Né? E pela voz Deve ser a Jessica Biel A voz parece muito com a dela Se não for Pegar alguém que parece muito Pra quem não sabe Esposa dele, tá? A faixa 11 se chama FLANNEL É a primeira baladinha do álbum Acho que bem calminha mesmo Tem uma forte influência country aqui Não só no instrumental Mas na melodia Na estrutura Nos vocais No refrão FLANNEL Pra quem não sabe São aquelas camisas de uma comprida De xadrez Xadrez de flanela E ele canta aqui sobre uma Pelo que eu entendi Assim Uma que ele carrega com ele Há muito tempo Muitos anos E que tem um significado especial De momentos especiais Na vida dele e tal Ele faz alusão a essa camisa Pra vários momentos e tal É muito bonita a letra Bem intimista Bem pessoal Dá pra sentir isso Assim como em FILTHY Tem uma espécie de outro Uma interlude ligada na música Que eu acho que podia ser Separada da música Né? Pra gente ouvir ela inteirinha Ali só ela Mas tudo bem Fazer o que A faixa 12 se chama Montana E é uma faixa que traz Uma vibe Dark disco Mais intimista Não chega a ser dark No sentido de pesada Mas que é mais intimista Mais abafada Eu diria E é uma faixa que relata Os momentos dele Com a amada Assim em Montana E o quanto sempre foi dolorido Partir e deixar ela lá Mais uma vez aqui O bridge da música Dá um switch Uma mudada aí Traz uma vibe mais alegre Eu não sei por que raios Mas essa música Me veio na cabeça Que seria perfeito Um dueto com Katy Perry Ouçam os versos Imaginem a voz dela ali Inclusive a produção Nos versos Não é muito diferente De algumas faixas do Witness Eu percebi Depois que eu pensei nisso Deve ser por isso Que eu imaginei a voz dela ali A faixa 13 Se chama Breeze of the Pond E é mais uma faixa Brisante Meio country Meio folk Praia à noite Vento forte Um casal Sozinho na praia Curtindo essa vibe Noturna De praia Apaixonados É essa pegada Que a música me passa O bridge Traz uma acelerada Na melodia Que traz um clima Mais pop Mais leve Pra cima Uma crescente Pra depois voltar Pra vibe No refrão E finalizar Com essa vibe Essa melodia Do bridge De novo Finalizando a música A capela Muito bonita A estrutura da música Realmente Uma delícia Muito boa A faixa 14 Se chama Living of the Land E é mais uma mistura Perfeita aí De cordas Que trazem Essa pegada Western country Com um instrumental Pop Até um pouco Mais pesado Eu diria Isso traz uma pegada Bem interessante Pro álbum Aqui a gente tem De novo Versos mais falados Um refrão Mais cantado É uma crescente Que funciona bem Pro tipo de voz Do Justin O único defeitinho Dessa música Longa demais Se estende Quando não precisava A faixa 15 Se chama The Hard Stuff E é Sem dúvidas Pra mim Bruninho A letra Mais linda Do álbum Merecia até Uma versão Totalmente acústica Porque as vezes Eu acho que a produção Mais pop Ali Em cima Do instrumental Dá uma poluída Na mensagem As vezes Eu queria ouvir A música Nui Crua Sabe Mas não deixa De ser ótima E o que Que essa letra Tão linda Fala Ela fala Sobre você Querer se apaixonar Por uma pessoa Mas não só Pelo lado lindo Sabe aquele começo Apaixonado Você com a pessoa Num domingo ensolarado As coisas bonitas Que acontecem Que a pessoa Diz pra você Não Você quer conhecer A pessoa Nua e crua Com todos os defeitos Todas as coisas Que possam ser Até assustadoras Mas Dark Pesadas Né Tipo ele fala Me dá essa parte difícil Que eu encaro É assim que eu te quero Eu quero te amar Como você é E isso é lindo demais Porque é uma coisa Que as pessoas Precisam fazer Ninguém é perfeito E a gente Às vezes procura Perfeição nas pessoas E por isso Que ficam sozinhos Pra amar A gente tem que saber Lidar com o leve E com o pesado Yang Yang Um presentão Aqui no finalzinho Do álbum Destacaço do CD E a última faixa Que encerra o álbum Aqui nós temos Young Man É uma faixa Que começa com o JT Ensinando o filhinho dele A falar Papai Muito fofo E não para Fofura por aí É uma faixa Alegre Mid-tempo Bem fofinha Para o filho dele Aquela coisa Até um pouco Clichê De mensagem Pro filho De você vai ser livre Pra fazer o que você quiser Você vai ser um grande homem Blá 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 Fala que ele lembra a mãe dele Várias coisas assim E é uma explosão De fofura Muito fofa mesmo Né Normalmente Artistas quando tem filho Sempre deixa A última faixa Em homenagem a ele JT não fez diferente Mas ele fez de uma forma Que não perdeu a identidade sonora Nem do álbum Nem do próprio Justin Bom Esse foi então O review faixa a faixa Do Man of the Woods E agora nós vamos falar Um pouco Brevemente aqui Sobre o álbum Como um todo Foi um pouco assustador Ver o teaser do álbum A gente pensou Pronto Vem uma era Totalmente country Mais um Né Mas não O álbum Tem fortes influências Country Obviamente Mas Com uma mistura Muito única Com o pop Urban Do Justin Que tem assinatura Na produção Principalmente Pharrell Danger E Timbaland Fizeram um trabalho Excelente Em não deixar o álbum Tão country Manter a identidade Do Justin E trazer até Uma sonoridade única Eu diria Em algumas músicas Coisas que você fala Nossa nunca ouvi Essa mistura antes Me lembra Não estou dizendo Que o álbum é parecido Mas me lembra O que a Madonna fez Com o álbum Music Que tinha uma Uma identidade Visual Country E algumas músicas Com Leves elementos De country Folk Que foram muito bem Misturadas Com elementos eletrônicos Auto-tune Um álbum genial Assim De verdade E o Justin Faz uma mistura Muito bacana Do som dele Com elementos country Funcionou muito bem Algumas músicas Se estendem demais O Justin Tem essa mania De fazer músicas Com interludes Às vezes até Duas músicas Em uma No 2020 Isso me irritou muito Porque eram praticamente Todas assim E aqui é menos Graças a Deus Graças a Deus Temos menos disso Mas ele não deixou Pra lá não Tem também Tá Tem uma música Que Menda É Fica lá Se prolongando Com outro É como a gente chama Que eu acho Às vezes desnecessário Tá Eu acho que isso tem que ser feito Pra um momento especial Do CD Ou uma coisa só Ou na última música Então isso é uma coisa Que me desagrada Às vezes Nas músicas dele Mas o álbum Como um todo Está muito coeso É o álbum Sem dúvidas Mais pessoal Do Justin Onde ele fala Diretamente sobre Coisas da vida pessoal dele Casamento Filhos Etc História Do amor dele E tal Sem deixar De ter as músicas Mais de De flert Sexuais E tal Muito Bom Eu gostei bastante Do álbum Os destaques Pra mim Filthy Supplies The Hard Stuff Flannel Morning Lights Men of the Woods E Midnight Summer Jam Acho que são minhas favoritas E as que eu menos curti Acho que foram Waves E acho que Young Man Porque eu não tenho filho ainda Não me identifico muito Com essas músicas Preciso de um filho Mas eu gostei do álbum Como um todo sim Joinha Troféu joinha Pro Justin Particularmente Eu estava um pouco Descontente com a era 2020 E pelo visto Muitos são o contrário Mostra como o gosto Pessoal Influencia muito aí Enfim Então esse foi o meu review Do Man of the Woods Eu quero saber de vocês O que é que vocês acharam Do novo álbum Do Justin Timberlake Contem pra mim aí Nos comentários Quero saber Quem quiser comentar Faixa a faixa Ou do álbum Como um todo Fiquem à vontade E também sobre o meu review Comentem aí O que vocês acharam Algum detalhe que eu falei Que eu comentei Que vocês concordam Discordam Tá bom E se vocês curtiram o meu review Não esquece de dar o seu troféu joinha Pra mim Tá Dá o seu joinha aí Pra ajudar o canal Que é super importante Vamos divulgar aí De repente Quem tiver com tempinho Pra me ajudar Divulgar nas fanpages Do Justin e tal E se você é novo por aqui E gosta de reviews como esse Além de reviews de singles Vídeos e unboxing de CDs Outros quadros sobre música pop Agora tem um quadro mensal Aqui com as músicas Que eu mais ouvi Acabou de rolar um Dá uma olhada aí Top 7 de janeiro de 2018 Se você curte tudo isso Se inscreve Fica aqui comigo Pra curtir tudo isso Muito mais Vai ser lindo Prometo Então é isso gente Muito obrigado Por terem assistido Um beijão Pra quem ficou aqui até o final E até o próximo vídeo Fui